Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, se inscrevam no canal, deixem muito like pra me ajudar. Ativem as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui, tá bom? E também me acompanhem lá no meu Instagram, que é arroba eualaís, vou deixar passando aqui pra vocês irem lá me acompanhar, que eu tô sempre por lá, de vez em quando eu gravo umas rotininhas rápidas lá nos stories. Então vocês vão gostar muito de me acompanhar por lá também. Vídeo de hoje, olha só, gente, esse cabelo aqui, óleo puro, mas também teremos vídeo de cabelo em breve, tá? Mas o vídeo de hoje vai ser um vídeo que aqui no canal, meu amor, é estouro, vocês amam. Olha, eu fiz uma enquete no Instagram, qual vocês queriam primeiro, vocês escolheram esse, então cá estou eu. Vou gravar uma rotina de dona de casa, bem assim, de leve, gente, nada muito... Tudo que a gente faz no dia a dia mesmo, desorganizar a casa. Não vai ser faxina, nada demais, tá? Porque não tá precisando de faxina aqui em casa, graças a Deus. Mas vai ser uma organização, tenho que fazer almoço também, que inclusive já passou da hora. Eu ainda vou colocar coisa pra descongelar e eu só faço almoço depois que a casa tá limpa. Gente, eu juro pra vocês, mas eu não consigo fazer comida, eu não consigo cozinhar. Se a casa estiver suja, eu preciso primeiro organizar a casa, deixar tudo limpo, pra depois eu fazer almoço. Quem também é assim, deixa aí nos comentários pra gente se identificar. Vou deixar pra vocês como está a casa, tá? Aqui não tá muito, pra vocês terem noção, nem louça tem pra lavar. Só tem uns copinhos ali, mas o fogão preciso limpar. Ó. Tá vendo? Não tem muita louça. É, mas ó, o fogão como está. Inclusive tá pegando sol. Mas a cozinha, vocês viram que não tem muita coisa. Só tem que lavar os copinhos que tá ali, mas eu vou fazer tudo isso. Ó, gente, a sala, eu preciso guardar aquelas roupas ali. Minha tia recolheu pra mim. Preciso dobrar pra guardar. Botar o sofá no lugar, tirar o tapete pra varrer aqui na sala. A mesa também tá cheia de coisa aqui. Meu chinelo, que nem foi eu que botei, foi ele que colocou ali em cima. Aí vocês já viram, né, a situação. Mas enfim. E aqui no quarto, ó, gente, preciso mais arrumar a cama mesmo, varrer. É, tirar aquele... Olha só a pretura do ferro, gente. Mas já tentei de tudo, tirar aquele ali, não sai de jeito nenhum. Preciso tirar o ferro dali. É, esse negócio do tripé. Mas a minha penteadeira também não tá muito, né. Assim, dá pra levar. Mas eu preciso tirar aquele negócio ali. E organizar a cama, né, ó. Travesseiro no chão. E enfim. É isso. Como eu falei pra vocês, gente, é mais organizar mesmo. Como vocês viram, não tem tanta coisa pra fazer. Mas vocês gostam de ver, por mais que não tenha nada pra fazer. Vocês querem que... Pode não ter nada pra me fazer. Mas se eu tiver com uma vassoura varrendo a casa, vocês amam assistir, né. Mas é isso. E eu faço a vontade de vocês. Vocês pedem, eu faço. Vou organizar essa casa, que eu preciso fazer comida ainda. E é isso. Vou botar um louvor, que hoje eu estou pra ouvir louvor. Enquanto eu vou organizando, vocês vão acompanhando tudo. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu vou usar esse cheirinho aqui que tem aqui em casa Porque o meu que eu costumo usar acabou E aí eu vou usar esse Esse aqui também é cheirosinho, boto nas cortinas também E a sala, gente, ó Meu sofá eu tirei a manta Pra poder lavar Ela tá secando, tá na corda Que eu coloquei ela Aí eu também botei esse tapetinho Porque os outros eu já tava enjoada E coloquei ele Vou colocar aqui na cortina, o cheirinho, a mesa arrumada Eu coloco também nas cadeiras Eu coloco em tudo, gente O Floquinho tá papando Eu coloquei comida pra ele, água limpa Geladinha E a cozinha está assim, gente Cheirinho E, ó Fogão plim-plim Olha só, gente, o sol hoje tá arrasando aqui Tinha até um arco-íris aqui no fogão na hora que eu tava limpando Eu não sei se vocês perceberam Aí aqui tá a carne, ó De congelando que eu falei pra vocês E, ó, tapetinho do Floquinho Eu também troquei Não tava nem sujo Mas eu preferi tirar e botar um limpo E agora, gente, vou dar uma respirada Pra começar a fazer comida Que eu tenho que colocar feijão no fogo também Fiz um feijão fresquinho Que eu preciso comer um feijão Ultimamente quase não tenho comido E pra poder começar a fazer o almoço Vou fazer feijão, arroz, bifinho Com batata frita E farofa tem pronta Compoi, deixar meu celular carregando Que já tá descarregando também Pra poder continuar gravando com vocês, tá? Eu vou até tomar um banho Vou aproveitar logo pra tomar um banho Pra eu poder começar a fazer o almoço Tá? Então, não saiam do vídeo Que nós já voltamos Tomei um banho Prendi esse cabelo Eu não vou nem fazer Eu ia lavar ele Porque tá muito calor Muito calor Porém, o que acontece? Eu vou gravar vídeo pra vocês De rotina com o meu cabelo Eu devo gravar hoje Ou amanhã Então, se eu lavar hoje Ou amanhã Tipo, antes de gravar Não vai valer, né? Eu tenho que fazer com o cabelo sujo E aí É por isso que eu não lavei Mas fiz um baby hairzinho aqui Só pra disfarçar E prendi Que não dá nem pra prender Essa parte de trás E tô aqui bebendo minha boa água, gente Porque esse calor tá demais Vocês já beberam a água hoje? Se não, meu amor Vocês tão vendo? Pode levantar Vai lá na geladeirinha Pega a aguinha Comenta aí embaixo Lá eles bebem água E é isso Agora criar forças Pra fazer comida, gente Negra, eu vou começar A fazer a comida Aqui tem, ó Linguiça e bacon Mas bem pouquinho Porque o Lucas não gosta, gente De feijão com linguiça e bacon Mas eu coloco pra mim Como é só pra mim, gente Eu não coloco muito De feijão Eu uso só um copo desse daqui De feijão E dá pra gente a semana Vou fazer um copo e meio Porque amanhã o Lucas vai Levar marmita Faz o feijão assim Eu encho tudo Até cobrir De água É assim que eu faço É assim que eu faço feijão, gente A minha vida toda Muita gente fala que é diferente E pergunta Por que que eu só como Esse tipo de feijão Porque acham que Esse feijão A maioria dos lugares É tipo como se fosse Uma feijoada Pra feijoada Mas não, gente Aqui no Rio de Janeiro Pelo menos aqui A gente é acostumado Comer esse feijão Todos os dias É tipo lei Aqui A gente é super normal Às vezes eu faço O feijão no latim Também gosto bastante Mas muito difícil É quando eu tô com muita vontade Mas eu costumo fazer O feijão preto mesmo E muita gente também fala Muito sobre a minha Panela de pressão E eu vou falar aqui Pra vocês, gente Essa panela de pressão Não super me sacia Porque aqui em casa Somos só dois Eu e o Lucas E essa panela de pressão Ela é perfeita Pra quantidade de feijão Que eu costumo fazer Quando eu faço Fica pra semana E dura muito Pra mim e pro Lucas E eu não uso Panela de pressão maior Porque é muito difícil Fazer coisa dentro Da panela de pressão maior Inclusive eu tenho Uma aqui em casa Que é grande Quando eu faço coisa Grande eu uso ela Mas eu pretendo sim Brevemente comprar Uma da Tramontina Uma boa Mas ainda não é uma coisa Que eu tô achando necessidade Assim, nos meus planos Pra comprar Não é Tô muito satisfeita Com as minhas Quando a gente vai comprar Eu vou comprar Uma panela de pressão boa Pelo forno É mais pela parte também Da limpeza Eu acho esse fogão aqui Que eu tenho muito frágil Qualquer coisa pode derrubar em mim Então assim Eu acho ele muito preocupante Então eu Provavelmente Numa nova oportunidade Se eu me mudar Um dia daqui Eu vou usar fogão Porque Esse fogão cooktop É só bonito Porque eu não suportei ele Foi uma das coisas Que eu mais me arrependi De ter comprado E aí gente Meu irmão não se incomoda De usar a airfryer dele Ele usa as minhas coisas também Ele costuma vir aqui em casa A gente é tipo Irmãos vizinhos Que tá sempre um pegando As coisas na casa do outro E é isso Falar dá esse desabafo Porque as pessoas Se incomodam mais Do que eu Com as coisas Sabe Então eu preferi falar Porque eu sei Que sempre vai ter Alguém falando Sempre vai ter alguém Comentando sobre Mas é isso gente Eu não tenho um forno Na minha casa Porque eu não quero O dia que eu quiser Eu vou comprar um forninho Pra colocar aqui Pra usar Mas é uma coisa Que eu não tenho Costume de usar sempre Então assim Quando eu uso Que é muito difícil Eu uso no meu irmão Porque ele também Não se importa Tá E é isso gente Quando eu tiver vontade De comprar Sentir que eu tenho Que comprar Eu vou comprar Tá Não é por falta de dinheiro Graças a Deus É porque eu não quero Inclusive Quem se incomodar muito Quiser me dar um forno Eu aceito Tá De boa Quiser me dar Uma panela de pressão Da Tramontina Como falam Quiser me dar Uma airfryer Assim Não me incomodo Fiquem à vontade Tá A debochada Gente Não tô falando isso Generalizando Tá Porque tem alguns comentários Que as pessoas acham Que eu não vejo Mas eu vejo E acham que vai me abalar Mas não Não me abala Tá Nenhum momento Só ouvi mesmo falar Porque é um vídeo Que eu tô Tipo Mostrando tudo Eu falei assim Quer saber Vou falar sobre Mas foi só um desabafo Mesmo E é isso Gente Simbora terminar essa comida Chega de falar Que já desabafei demais Aqui Gente Barulho da panela de pressão Vou temperar a carne Eu coloquei alho já E aí eu vou usar Toda essa carne Tá gente Porque vai estar certinha Pra mim E pro Lucas E pra marmita dele Pimenta do reino Cominho E mexurri Com apimentado Mas também Um limão inteiro Tá gente Ó Eu não Costumo usar vinagre Eu não sou muito chegada Eu prefiro usar o limão O sal Vou mexer Pra poder pegar Tempero Com toda a carne A carne Tá temperadinha Vou deixar aqui Descansando um pouquinho Pegando tempero Tá E já volto Já coloquei aqui O alho E o azeite Pra poder temperar O peijão Eu tirei a linguiça Os bacons E pro feijão Ficar mais grossinho Eu uso o soquete E aí eu amasso ele Aqui mesmo Na panela Pra poder Sair O caldo Do feijão Também Apesar que tinha Bastante Eu só não coloquei Tudo aqui na panela Porque a panela Ficou pequena Dessa vez Usei mais Feijão Mas eu costumo Usar essa panela Aqui mesmo Pro feijão Que é suficiente Pôr o sal Tá A gosto Ó Não sei se vocês estão vendo Mas já deu uma engrossada Vou colocar A linguiça E o bacon Pra finalizar Gente Eu coloco o coentro Porque eu amo Vocês sabem Eu amo coentro em tudo E no feijão Principalmente Fica uma delícia Gente Até virei a câmera Pra vocês verem Ó Feijãozinho Simples Simples Mas Com certeza gostoso Sem dúvidas Já coloquei o bife aqui Ó Vou deixar de um lado Cinco minutos Do outro cinco minutos E vou vendo Até quanto tempo Mais ou menos Vai ficar Tá Mas já coloquei aqui Agora é só esperar E já já também Vou fritar a batata frita Tá Já separei aqui A frigideira O fogão Gente Que eu limpei Tudo acabado A gente me pergunta Por que você não frita A batata na airfryer também Porque a gente Vai demorar muito Aí tipo assim Eu vou ter que esperar O bife fritar Pra depois Colocar a batata E quando eu for comer O bife já vai estar frio Eu quero comer tudo quentinho Sabe Então eu vou deixar Pra fritar a batata Quando estiver perto Do bife tá pronto Pra mim comer Gente Daqui a pouco Já é hora da janta Eu já vou até fritar O do Lucas Logo da marmita dele Mas conforme Enquanto eu tô comendo Vai fritando dele Pra quando ele chegar Ele comer Porque já já janta Filha Já já vai dar Seis horas da noite Olha a hora Que eu estou terminando Mas também Eu comecei a fazer As coisas bem tarde Mas foi um almoço Que eu fiz né Só que Vou jantar o almoço 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 Se inscreva no canal. Eu não gosto muito de fazer na airfryer assim, bife, por causa disso, porque ele fica meio ressecado. Ainda mais pra levar pra marmita. Eu não gostava de levar carne pra marmita, porque ficava muito ressecada no outro dia. Mas o Lucas, ele não liga. Ele que pediu. Eu sempre aviso pra ele, vai ficar, tipo, vai ficar seca. Outro dia, já no mesmo dia, se demorar muito e ficar seca, tem que comer logo. Mas aí ele não liga. Aí por isso que eu fiz, porque ele tava me pedindo um maior tempão já pra fazer e eu não gosto muito de carne. Aí eu quase não faço. Aí eu fiz. Agora eu vou comer, gente, porque eu tô morrendo de fome. Já tá anoitecendo e eu não tinha comido nada. Eu adoro por um feijãozinho. Meu feijãozinho. O da carne ficou ótimo. Acabei de comer. Porém, deixei passar do ponto. Aí ficou ressecado. Que ranço. Mas ficou muito bom. Enfim, negas. Agora eu vou comer a minha palha trufada. Olha só, gente. É lá da Priscila. Essa daqui é uma palha trufada de Oreo. Vou comer um pedacinho. E vou editando esse vídeo pra vocês. Então eu já vou encerrar. Foi mais uma rotininha de dona de casa. Agora eu não vou fazer mais nada. Vou só editar o vídeo pra vocês e ficar quietinha de boa. Provavelmente eu devo gravar mais vídeo mais tarde. E é isso. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Vocês amam ver esse tipo de vídeo aqui. Curtam muito. Deixem muito, muito like pra vocês me ajudarem. Vocês estão esquecendo de apertar o dedo no like. E comentem muito aí embaixo também. O que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Tá bom? Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!